Vamos receber mais um jogador, o Sérgio Elis atacante e campeão do Flamengo, Jonathan Ele que também passou pelo Botafogo e outros times Campeão da Carta do Brasil de 2006 pelo Flamengo Também faz parte do Futebol Sanitário de Caxias Mais um aperto e vamos receber É isso aí É o campista do Botafogo, Fluminense e Flamengo Volante de técnica refinada, revelado pelo Botafogo Fez parte da história, da histórica final do Campeonato Cariota de 1995 Quando o Fluminense derrotou o arquirrival Flamengo por 3 a 2 Com o famoso gol de barriga de Renato Inaúso Vamos receber também o ex-lateral esquerdo, Atchison Passou pelo Femini, Santos, Juventus da Itália, CSK de Moscou Arthur! Arthur! Hoje o alternador Vamos receber mais um ex-jogador, Lúcio Bala Lúcio Bala Que jogou no Goiás, Flamengo, Santos Desportes no Fortaleza, Cláudio Primeiro Entre outros times Apareceu no futebol brasileiro Com o destaque do Campeonato Brasileiro de 1996 Vamos receber mais um ex-jogador, Lúcio Bala Lúcio Bala, camisa 10 Com o vice-jogador do Campeonato Brasileiro de 2004 Com 22 gols Senhoras e senhores, agora Nós iremos receber O Caxense Mauro Balga Alex Gios Alex Gios ali Grande jogador Maiorota Mauro Balga Que já está aqui no gramado Agora nós iremos receber Mais um Caxense Sandro Souza Que já está aqui no gramado Que já está aqui no gramado